Pois é, meus amigos, mais uma vez aqui na escola rural de jovens e adultos do campo, no sítio Cachoeira Grande, município de Itabira, Pernambuco. Hoje está tendo aqui uma festinha em comemoração ao São João. E nesse momento está tendo aqui o momento da alimentação. Vamos mostrar aqui o que é que temos aqui hoje. Olha, eita, só coisa boa, só coisa boa. Deixa eu pegar um ângulo melhor ali. Olha, carne da boa, xerém, cuscuz e o pessoal está ali. Olha, na hora boa das festividades aqui da escola do Eja, à noite, né? Essa escola funciona na parte da noite com os alunos que estudaram, pararam de estudar e não tiveram mais oportunidade e nesse ano estão estudando novamente aqui. Isso fica no sítio Cachoeira Grande, no município de Itabira, Pernambuco. E está na hora boa, na hora da alimentação. Aqui na festinha junina deles. E as professoras e coordenadoras todas servindo o pessoal. Está aí nosso amigo Luiz, que também estuda aqui. Olha, só coisa boa. Vê só. Também está aí os alunos da parte da manhã, também estão fazendo parte dessa noite de hoje. Essa menininha aí também estuda na parte da manhã. Esse rapazinho também, o outro que vem atrás e esse pessoal mais adulto é aqui da escola de jovens e adultos da comunidade da Cachoeira. A hora boa, onde todos aqui estão se alimentando, a festinha junina do EJA, escola de jovens e adultos, aqui do sítio Cachoeira Grande. Estamos em uma noite que está serenando, está chovendo um pouco e está sendo feito aqui na área da escola. Todo mundo feliz, todo mundo satisfeito, principalmente nesse momento aqui, onde o pessoal está se alimentando essa noite. E a gente está aqui acompanhando tudo, mostrando todas essas alunas e alunos nessa noite de hoje. A gente fica satisfeito por eles receberem o canal Capri, o Céu Otto do Pico, aqui na escola Lúcio Virgínio dos Santos, na comunidade do sítio Cachoeira Grande, no município de Itabira, Pernambuco. Quase todos já se alimentaram. E ainda tem comida, ainda tem comida. Olha só. Olha só. Olha, quase da boa. Galinha, professora. Galinha. Galinha da boa. Ó, cheirinhozinho. Arroz de leite, farofa, bolo. Refrigerante. A gente, é, tem que agradecer, né, essas professoras aí, ó. Você não vai comer, não? Eu vou comer. Pois chega. Agradecendo a essas professoras que estão fazendo esse trabalho aqui na escola, né, com todos esses jovens, né, e adultos. E não deram continuidade aí nos seus estudos, mas estão tendo essa oportunidade de estudar aqui na escola de jovens e adultos. A comunidade agradece às professoras que estão fazendo esse trabalho tão importante aí, né, e dando continuidade aos estudos desses alunos. E aí, meu amigo nego. Você também estuda aqui? Eu estudo aqui. Não teve oportunidade de dar continuidade nos estudos, aí tá terminando o estudo aqui, na escola de jovens e adultos. É isso aí. Nós estamos aqui. É bom, né, porque dá continuidade, né, aos estudos. E também tem uma ocupação durante a noite, né. É um divertimento também, pra não mudar a depressão de barba, e... É divertido também, né, tem essas vantagens, né, essa parte... É, pelo menos não tá, que nem antigamente, só olhando uma televisão, não se aprendendo nada. É, aqui tá se aprendendo alguma coisa, né, pra vida e também pra os estudos. Também tem uma oportunidade, né, querido, de querer fazer um curso. Valeu, nego. Obrigado aí, tua participação aqui. Meu amigo nego, também faz parte aqui, da escola, né. E agora eu vou finalizar aqui o vídeo, pessoal. Pra que a gente possa também comer aqui um pedacinho de galinha, um xerenzinho. E a gente fica... Até dar uma... Aproveitar que ela tá aqui quietinha. Essa aqui é a nossa... Secretária da Associação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar do Sítio Cachoeira Grande. Boa noite, amiga. Boa noite. Diga aí seu nome pro pessoal que tá acompanhando a gente. É, Maria de Luz. Meu nome é Maria de Luz. Maria de Luz, você não teve a oportunidade de terminar seus estudos? Foi. Tá dando continuidade aqui na escola de jovens. É, termina esse ano, se Deus quiser. Se Deus quiser, né, Alguém. Tem muitas coisas, até a pandemia também. Muita dificuldade pra nós estudar, mas graças a Deus, aproveitando que tem essa oportunidade, né, pra nós terminarmos os estudos. Aqui, na própria comunidade, né, como você mora aqui na comunidade, aí fica mais perto, né, pra você, é isso, do que ir pra cidade. É isso. E vai terminar os estudos aqui, vai dar continuidade lá na cidade? Não, eu termino o terceiro ano do ensino médio, esse ano. É, tá certo. Aí, quem sabe, se a gente não faz alguma faculdade, né, eu faço alguma faculdade, né, pra alguma coisa. Se Deus quiser, se Deus quiser. Vamos mandar um forte abraço aí pra seu esposo, ficou em casa? Ficou sim, é, pra Neguinho Júlio, Mayara, minha filha, pra Mayane, que tá aqui comigo, e meu genro, meu irmão, que tá lá também, e meu menino, José Flávio. Tem uma cunhada sua lá na cidade de Santa Terezinha, que agora, ela vai... É Fabiana. Ela vai me matar. Eu esqueci o nome dela. É Fabiana. Todo dia, quase todos os dias, a gente conversa pelo mensagem, né, ela acompanha a nossa programação no canal, igual você também, e outros. E eu esqueci o nome dela. É Fabiana. É. Tá na cidade de Santa Terezinha. Vamos mandar um abraço pra ela também, né? Também. Um abraço, Fabiana, pra você que tá assistindo nós aí. Ela vai lhe assistir. É mesmo. Obrigado, Lourinha. De nada. Obrigado. Deus te abençoe aí, que dê continuidade aí nos seus estudos. Obrigada. Pois é, meus amigos, vou finalizar aqui, pra eu também, é, fazer uma boquinha aqui. Tenham todos aí uma boa noite, fiquem todos com Deus, e até a próxima programação. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Obrigado.